Olá pessoal, eu sou a Sofia Paiva, aluna do décimo semestre de Arquitetura e Urbanismo, e eu estou hoje aqui no Jardim do Bloco M do Campus Paguatinga. Eu vou mostrar para vocês os eventos que aconteceram de hoje até 26 de novembro. A Coordenação Geral Acadêmica e o SWAP lhe convidam para o evento Formei e Agora. A ideia é ajudar os nossos alunos a seguirem o melhor caminho no mercado de trabalho. Confira a programação e participe. Projeto de Práticas Meditação Plena acontece toda semana na UCB. Essa é uma parceria do SWAP com os psicólogos Angela Lins e Rodrigo Pereira. Vem aprender a trabalhar os aspectos emocionais, afetivos e espirituais. Continua até dia 15 de dezembro a exposição Sonho Entre Cristais, da artista renomada Claudia Bertolini e com a curadoria de Bicernaí. Vá até a Biblioteca Central e dê uma olhada. Do dia 19 a 23 de novembro acontece o primeiro congresso da Escola de Saúde e Medicina. O evento contrará com várias atividades dos cursos de Medicina, Biomedicina, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. Fique de olho nas nossas redes sociais e confira a programação. As inscrições para o vestibular agendado 2019 estão abertas. Inscreva-se no link que aparece na tela e tenha a chance de estudar na melhor universidade particular do Centro-Oeste em novos campos. Agora a católica está presente na Asa Norte, Ceilândia e Sobradinho. Ah, e se você já foi aprovado no vestibular tradicional, já pode fazer sua matrícula com 50% de desconto até o dia 29 de novembro. Não perca tempo. Além disso, você pode ingressar pela Enem e ainda garantir desconto de até 50% durante o primeiro semestre. Entre no nosso site e confira os detalhes. Você sabia que temos um ônibus exclusivo para os nossos estudantes? Isso mesmo! Agora ficou mais fácil chegar aqui na universidade. E o melhor, tenha segurança. Confira os itinerários no link que aparece na tela. Se você já acompanha todas as nossas redes sociais, segue a gente lá. Estamos presentes no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter e Spotify. Esse Conexão termina por aqui. Então fique ligado nas próximas edições e fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. Tchau! Tchau!